Quando a gente faz sarau, de vez ou outra, surge alguém que pergunta, faz esse questionamento a gente, e literatura tem cor? Então a gente vai começar a nossa fala perguntando isso a vocês, literatura tem cor? Alguém poderia dizer? Literatura tem cor? Eu acho que pode ter cor, textura, gosto, sabor. Agora, num país machista, racista, homofóbico como o nosso, a única cor que, até se você for abrir aqui, acho que 95% ou mais dos livros é feito por, não que não seja bom que branco faça literatura, mas eu acho que é importante que todos, e principalmente numa cidade em que 80% da população é de raça negra, que essa população possa estar nessas frateleiras também, representando a sua cultura, a sua arte. É mais ou menos esse viés mesmo que a gente vai começar, porque sempre vem esse questionamento para a gente, assim sempre não, assim, de vez em quando vem no sarau alguém que questiona, tem o direito de questionar, se literatura tem cor, porque nós fazemos um sarau, pautando a literatura negra, a literatura africana, e a gente pode perceber que no Brasil literatura tem cor, quando vemos a festa literária internacional de Paraty, que nenhum negro foi convidado, que foram convidados, né, como autores negros, que não puderam ir, né, não puderam ir. E o Alonso Soares, eu acho que foi um, acho que foi o Mano Brau, rapper, e um outro eu esqueci, assim, não foi ninguém de literatura mesmo, quer dizer, não que eles não mereçam ser convidados, né, mas eles não são da área da literatura, né, com toda a... o reverenciamento que a gente deve ter, a reverência que a gente deve ter a essas pessoas, eles não são da área da literatura, talvez por isso até eles não aceitaram, né, é uma possibilidade, né, e o curador da Flip, né, depois de tanta polêmica, né, foi feito um evento à parte, um tipo de abertura da Flip, e foi convidada a Conselho Sevaristo, a Ana Maria Machado, e o curador da Flip disse que não conhecia autores negros, né, era difícil ter contatos, né, com autores negros. Então, foi? Isso. Mas não só a Bahia é Conselho Sevaristo, é mineira. Sim, maravilhosa. É, pois é. É Bahia, Rio Grande do Sul, tem Ronda de Augusto, Conselho da Brasileira inteiro, né, E, assim, isso não é desculpa, né, não é nenhuma desculpa, isso. Então, realmente, esse desconhecimento é a falta de interesse em conhecer. Vivian Natalya. Vivian Natalya. E se eles querem grandes autores, tem um Conselho Sevaristo, que é Prêmio Jabuti de literatura. Se eles querem autores mais renomados, tem um Conselho Sevaristo, tem Prêmio Jabuti, Milha Alves, já tem uma história do Minha Natalya Gaiú, do Prêmio Banco da Capital, entendeu? Eu acho que isso é descaso e burrice. Sim, sim. Isso é bem claro. Então, temos várias formas de silenciamento dessa literatura. Então, podemos dizer, sim, que literatura tem corpo. Então, assumimos a identidade de literatura negra, literatura afro-brasileira ou negra, mas utilizamos mais até literatura negra, pelo motivo de que isso é uma forma de enunciar esses autores, os autores negros, uma estratégia de enunciação desses autores que estão constantemente invisibilizados. Agora, eu falo um pouco, muito, eu até vou passar a palavra para as meninas. Oi? Já concluí. Eu queria falar, expor a explanação sobre a questão da literatura negra. Passa a palavra para elas. A gente tem, inclusive, o projeto, na verdade, nasceu porque a gente percebeu a necessidade de fazer divulgação da literatura desses autores, porque, até o momento, eu percebo que a literatura do Brasil ela corre em duas linhas paralelas, né? De um lado, a literatura produzida apenas como literatura, que a gente sabe muito bem que a maioria dos autores são brancos, homens, heterossexuais, e a literatura que a gente procura adjetivar justamente para dar visibilidade que é a literatura negra. E aí, a gente se deparou, a gente foi um dia na Casa de Angola, se deparou com uma biblioteca, com vários livros que a gente procurava em outras livrarias aqui em Salvador, e a gente não encontrava, e a gente se questionou por que a gente não não encontrava literatura africana aqui, se a gente encontrava outro tipo de literatura de outros continentes. E aí, a gente decidiu fazer o projeto justamente para divulgar esse tipo de literatura as africanas e as afro-brasileiras, porque, de fato, a gente ainda, a gente produz muito, mas a gente é pouco consumido, porque fazem questão de invisibilizar a produção literária da gente, a gente tem muito autobom, nós temos a coletânea literária mesmo, alguns toques, e nós temos poemas belíssimos, e quando a gente pergunta se alguém conhece, você conhece o autor? Se a pessoa não for da área, não tiver um interesse maior, não conhece, mas muitas vezes não é falta de interesse da pessoa, é porque, de fato, há mesmo uma uma manobra para tirar mesmo essa literatura dos grandes polos literários. E o nosso projeto é justamente para mostrar esse tipo de literatura. Bom, uma coisa que ele falou sobre literatura, essa marca de literatura negra, ela não necessariamente está exaltando, dizendo, eu sou negro, eu sou negra, da periferia, não, mas, nas vivências das pessoas, de pessoas negras da periferia, normalmente, das periferias no Brasil, quando você lê um poema, a pessoa lê um poema, só percebe que se trata de literatura negra, não necessariamente traz, remete, fala sobre racismo ou sobre qualquer outro tipo de preconceito, preconceito racial, de gênero, não, mas que as vivências do povo negro, elas estão na literatura, e aí, são nesses momentos que você vai percebendo, quando fala, por exemplo, de Oxum, ou qualquer outra coisa que nos remeta sobre o cabelo crespo, não necessariamente, sobre as mortes mesmo, como o, de jovens negros, de homens negros, como no poema Quadrilha, da autora Lívia Ratalha, e é isso mesmo, é essa questão mesmo do apagamento mesmo, do fim. E o senhor Paulo está falando aí, é justamente um problema, não precisa, acho que está no rumo que houve, não houve, gente. Não, pelo menos aqui, tem. Não, 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 os estudos literários, os estudos literários, hoje, a gente tem um problema com isso, porque as ferramentas utilizadas para fazer análise, acaba não abraçando, esse tipo de literatura, esse tipo de literatura é sempre deixada de lado, e tem uma discussão sobre adjetiva ou não literatura, chamar só de literatura, ou chamar de literatura negra, literatura negra feminina, literatura homoafetiva, literatura terreiro. Por que incomoda quando a gente chega na universidade e diz, ah, eu pesquiso literatura terreiro? Por que a pessoa se incomoda e diz, ah, para mim, literatura é literatura, porque eles utilizam ferramentas justamente para não trazer esse tipo de literatura para os grandes pólos de consumismo, para grandes pólos onde ela seja consumida, porque a gente sabe que essa literatura tem uma potência gigantesca, e ela chegando nesses grandes pólos, não vai ser assim, desbancar alguns autores que são considerados cânones. na verdade, o que vai acontecer é o reconhecimento de novas identidades, de novas maneiras de ser, que hoje em dia são negadas. amigas. amigas.